Marrom sim, borrow nunca e trend sempre. A Avon lançou a coleção chocolate com 5 produtos com acabamentos incríveis e que foram inspirados nessa delícia que amamos. Inspirada no universo do chocolate, essa coleção é irresistível. Com uma coleção tão completa assim, fiz duas opções de make pra vocês se inspirarem e comprovarem a versatilidade dos produtos. Vou começar então pelos olhos, usando essas três tonalidades da paleta chocolate. As sombras são super pigmentadas, então começo aplicando com a ponta dos dedos e depois venho esfumando tudo com um pincel. Vamos deixar esse olho clássico ainda mais bonito com a Panther Power e a máscara de cílios marrom dessa coleção. Ela dá volume e é ótima pra um efeito gatinho no cantinho externo. Vai um lip combo aí, com as três tonalidades do batom que exidra e o lápis para olhos e boca, é possível fazer aquele combo de sucesso que arrasa quarteirões. O lápis tem textura cremosa e cores intensas. E os batons, além de um acabamento cremoso acetinado, possuem fórmula que nutre os lábios. Uma make super clássica, rápida e linda, concordam? Mas e se a gente deixar esse look mais bafônico? Usando a criatividade, a versatilidade da paleta chocolate e um pincel de precisão, é possível criar um delineado gráfico muito lindo, criando um ótimo look para aquelas ocasiões mais ousadas. Para um olhar mais marcante, adicione o lápis para olhos e boca na linha d'água. Completar o look e o esmalte que possui cobertura uniforme e acabamento cremoso. Vocês viram que essa coleção é capaz de entregar, né? Então se deliciem com esse resultado final, se inspirem do lado daí, busquem sua consultora de beleza avó ou acesse o site da marca pra garantir essa novidade. de beleza. E aí